Cheia de dúvidas, cheia de medos De incertezas e de segredos Assim era eu, assim era eu Mas chegou Jesus, bem naquela hora Chegou Jesus, pra mudar a minha história Chegou Jesus, pra me confrontar Perdoar meus pecados e me fazer livre Pra adorar Um dia em minha São Maria Jesus apareceu, Ele apareceu Disse quem beber dessa água volta a ter sede Mas quem beber da água que eu der Rios de águas vivas fluirão do seu ventre A água que eu der vai purificar A água que eu der vai saciar A água que eu der se fará uma fonte De vida a jorrar A água que eu der vai purificar A água que eu der vai saciar A água que eu der se fará uma fonte De vida a jorrar De vida a jorrar Pra salvar Pra libertar Pra saciar Pra renovar Pra salvar Pra libertar Pra saciar Pra saciar Pra renovar Pra renovar Um dia em minha São Maria Jesus apareceu, Ele apareceu De se quem beber dessa água volta a ter sede Mas quem beber da água que eu der Rios de águas vivas fluirão do seu ventre A água que eu der vai purificar A água que eu der vai saciar A água que eu der se fará uma fonte De vida a jorrar De vida a jorrar A água que eu der vai purificar A água que eu der vai saciar A água que eu der se fará uma fonte De vida a jorrar Pra salvar Pra libertar Pra saciar Pra renovar Pra renovar Bebi dessa fonte Ouvi salvação Bebi dessa fonte Ouvi libertação Bebi dessa fonte Posso então cantar Hoje sou livre Então vou adorar Vou adorar Vou adorar Vou adorar Jesus é a fonte Em minha vida Eu vou adorar Vou adorar Vou adorar Vou adorar Eita glória hein Adorar Que lindo amor Esse novo hino da Maglês e Cristina A fonte chegou Foi lançado ontem meio dia No canal dela No Youtube Canal Maglês e Cristina Parabéns Como muito lindo Não foi o clipe? Foi lindo Bom dia amor Bom dia Bom dia Pai do Senhor povo de Deus Pai do Senhor povo de Deus A par do Senhor Jesus Né? Hoje domingo Nosso encontro com Deus Hoje olha aqui Encontro com Deus É A fonte está joando E vai continuar né pastor Bom dia Bom dia Um domingo abençoado Hoje é doze do oito de dois mil e vinte e três Dia dos pais Dia treze Dia treze Perdão Treze doze foi ontem Foi ontem O pastor falou ontem Hoje treze do oito Feliz dia dos pais pastor Obrigado A todos os pais Que o nosso Senhor Jesus Cristo Abençoe e proteja e guarde Cada dia mais A cada um dos nossos pais E o nosso Deus poderoso Que guarda todos eles Em nome de Jesus É verdade queridos Dia dos pais Parabéns a todos os irmãos e irmãs Porque tem mulheres que é pai e mãe E tem pai que é pai e mãe também E mãe também É verdade? Eu também por um bom tempo Por um bom tempo eu fui pai e mãe Né? Porque fiquei vivo no meu primeiro casamento Então eu tive que ser pai e ser mãe também Mas o importante amados É que a gente saiba que o pai dos pais É É Deus Ele é o pai dos pais É o único Aleluia E é sobre isso nós vamos falar hoje né? Sobre a importância do pai O que fala a palavra de Deus sobre pai Mas eu quero aproveitar e falar hoje Que hoje às nove horas Portanto daqui a pouquinho Vai acontecer a primeira reunião da Pão da Vida Na cidade de Salvador Capital da Bahia Vai ser exatamente na Avenida Manuel Dias da Silva 979 bairro Pituba No hotel Golden Park Nove da manhã Daqui a pouquinho Você é convidado especial A ter esse encontro com Deus Com o pastor Antônio César Pastora Carla Com os irmãos Pão da Vida de Salvador Aleluia Eu quero convidar você e pedir a você que vá Dê esse apoio ao pastor É a primeira reunião da igreja aí E nós estamos precisando da presença do povo de Deus E no próximo dia 27 Hoje é dia 13 Hoje é a primeira reunião E no próximo dia 27 Com a permissão de Jesus Cristo Eu e a pastora Jocanete Vamos estar aí com vocês Também no hotel Golden Park Às nove da manhã Então venha participar conosco Pastor Antônio César O pastor está muito feliz Graças a Deus Eu também Ele gravou aqui um vídeo Falando Né Da alegria dele E veio Tudo estruturadinho Tudo prontinho Para esperar os irmãos já Boa tarde meu pastor A paz do Senhor Boa tarde pastor Aqui eu estou com esse homem de Deus aqui Que tem me ajudado muito Né Nesta obra É um cooperador É o Ovelha do pastor João Aguiar É um homem aqui de Deus Nesta cidade No Brasil No mundo todo O Senhor vai ter a oportunidade de conhecer Amém Ele que está nos ajudando aqui No som né Na operação Na montagem Desde onde que Ele está comigo Tá certo? Isso aqui é uma bênção de Deus Que Deus colocou na minha vida E nós estamos aí com essa aliança Né Graças a Deus Amém pastor Trabalhamos juntos em prão do reino O que precisar Puder ajudar Puder contribuir Com meu serviço Com a minha mão Com meus joelhos As minhas orações Assim o farei Deus abençoe Seja bem vindo a Salvador Sabe como é o nome da igreja dele? Pão Peixe Brasa É isso aí É isso aí É o mistério do pão O mistério do pão O Senhor vai conhecer Viu? Amém Vai ser um prazer Tá tudo lindo aqui E o pastor mandou também outro vídeo, né? E já tá tendo ajuda de outras igrejas lá, né? Pessoal que entende o que que é o reino de Deus Aqui outro vídeo que ele mandou Já mostrando o som lá instalado, né? Então aí é Aí é o salão do hotel lá Deixa eu baixar o som Então vai dar direito autoral, amor Aqui é o salão onde vai acontecer lá, né? Já está tudo preparado Pra daqui a pouco vocês se encontrarem com o pastor Antônio César Com a pastora Carla Não deixe de ir, meus amados irmãos Vá Leve a sua oferta de amor para ajudar A abertura da igreja Pão da Vida Na cidade de Salvador Aí no estado da Bahia Amém? Amém Quero deixar um abraço a todos Do grupo Pão da Vida Salvador Eu quero aqui falar sobre Pai Você sabe que um pai É muito importante na vida dos filhos Porque o bom pai educa seus filhos Da proteção da segurança E é um exemplo de vida E nós temos o nosso Pai Celestial Veja o que está escrito em Isaías 64,8 Contudo, Senhor Tu és o nosso Pai Nós somos o barro Tu és o oleiro Todos nós somos obra das Tuas mãos Amém 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 Repreensão, pois o Senhor Disciplina quem ama Assim como o Pai faz ao filho De quem deseja o bem Glórias a Deus Assim como o Pai faz ao filho E é importante como a palavra De Deus diz que O Pai Ele disciplina Ele castiga quem ama Ele mostra os caminhos a serem seguidos E isso é importante E nós vamos orar pelos pais Vamos orar pelos pais Vamos pedir a Deus que abençoe os pais Que dê aos pais Acima de tudo a consciência Do dever deles para com Deus Ore comigo igreja Ore comigo dizendo Pai Santo, Deus amado, Deus querido O Senhor meu Pai É o Pai dos pais Por isso Deus nós queremos Aqui agradecer Pai Agradecer pelo Pai que o Senhor é Cheio de amor Aleluia Oh Deus, obrigado Obrigado Deus pela sua mão Sempre estendida Pelos teus cuidados Pelo teu amor Pela tua compreensão Pai nós queremos orar por todos os pais Queremos pedir portas de empregos Abertas Pai Para os pais Saúde Deus Cura aqueles que estão enfermos Aqueles meu Deus Que estão pedindo oportunidade Para cuidar das suas famílias Abençoa-os meu Deus Poderosamente Abençoa Deus Dando esperança Coragem Para enfrentar a vida Porque tu sabes O quanto é importante um pai Faça com que Deus Os filhos reconheçam O valor que tem seu pai Que dê a eles O amor O carinho Para que eles sintam-se felizes Em ter seus filhos Cobre-os meu Deus Com as suas bênçãos Meu pai Edificando Senhor Dando aos filhos A consciência Do dever Que eles têm Para com respeito Com seus pais Para honrar seus pais Porque é uma promessa De vida longa Aos filhos Que assim fazem Oh Deus Abençoa todos os pais Nesse dia E em todos os dias Abençoa Deus A reunião hoje Em Salvador Às nove horas da manhã No Hotel Golden Park Ali pertinho do Banco do Brasil No Apituba Abençoa esta reunião Abençoa o pastor Antônio César Pastora Carla Deus Abençoa os irmãos Que vão estar ali Nesta reunião É a primeira reunião Da tua igreja Pão da Vida Em Salvador, Bahia Coloca a tua mão santa Deus A tua mão soberana Derrama do teu santo espírito Sobre esta reunião Meu pai Enche da tua presença Da tua alegria Deus Dá ao coração Do teu povo Deus Uma direção Para procurar este lugar Para estar Meu pai querido Meu Deus amado Na tua presença Louvando Engrandecendo o teu nome Oh Deus Abençoa a igreja Pão da Vida Em Salvador Aonde estiver Uma igreja Pão da Vida Abençoa Abençoa a igreja Pão da Vida De São Paulo Capital Que está comemorando O seu primeiro ano Abençoa ali O pastor Henrique Pastora Aparecida Abençoa o pastor Gabriel Pastora Isla Que se encontra ali Em São Paulo Capital Abençoa o culto Senhor Que vai acontecer agora Às 10 da manhã Na igreja Pão da Vida De São Paulo Capital Na rua Doutor Zuquim 550 Bairro Santana A 5 minutos Do metrô Aleluia Abençoa a tua igreja Abençoa a tua igreja Glória a Deus Não esqueça Daqui a pouquinho Vai acontecer No Hotel Golden Park Na Pituba Pertinho do Banco do Brasil Ali na Avenida Manuel Dias Da Silva 979 Em Salvador Bahia A primeira reunião Da Pão da Vida Na capital baiana Vem estar com o pastor Antônio César Com a pastora Carla E dia 27 O pastor Chico Chagas Vai estar aí Com a pastora Joa Sanet Com a proteção de Deus Muito bem amados Queridos Vamos ficando por aqui Deixando nosso abraço Nosso coraçãozinho Apaixonado por Jesus E por vocês Muito obrigado Inscreva-se aqui no canal Dê o seu like Compartilhe Feliz dia dos pais Beijo no coração Feliz dia dos pais Daqui a pouco Vamos estar na casa Do pai Preparando o almoço Dos moradores de rua Fazendo live de lá E também transmitindo a entrega Deus abençoe a sua vida Deus abençoe a sua família Deus abençoe todos os pais Em nome de Jesus Obrigado Fica na paz Fica na paz É tempo de vencer